Eu vou fazer uma entrevista Agora Que uma pessoa muito famosa Que chegou de viagem da Europa Agora justamente só pra essa festa Qual o seu nome, por favor? Marcela Marcela, o que você tá achando da festa? Marcela, conta pra nós E quem fez essa pintura no seu rosto? Qual tia que fez? Marcela, Marcelinha Aqui, conta pra mim Quantos desses algodão doce você já comeu? Um Mentira, Marcela Você está no terceiro que eu contei Não, é um teste com esse E é verdade que o seu avô é muito chato Ele não deixa você brincar Ele não te dá presente? Conta pra mim Não Mas ele é isso às vezes É meio chato Olha, consegui arrancar da minha entrevistada Sabe quem é o avô? É o Fernando de Barros Querido colunista social do jornal A Voz da Cidade E ele não deixa a neta dele brincar Ele fica pegando no pé da criança Então não façam isso Não consigam Não sigam esse exemplo Porque eles contam tudo no ar Dia das crianças e mais uma entrevistada Maria Clara Conta pra mim o que você está achando dessa festa Quantos saquinhos de pipoca você comeu? Isso o seu pai, o Eriton, deixa você brincar? Ou ele é chato? Ele está muito legal Eu acho que ele está muito legal Quantos saquinhos de pipoca você já comeu? Conta em segredo pra mim Eu contei seis Um Um só E quantos copos de pipoca? Picolé, tem picolé? Tem Você pode me dar uma pipoca sua? Dá uma aí, faz favor Mas abre o saquinho, Maria Clara Como é que você quer me dar pipoca Se você não me dá nenhuma Ou abre o saquinho? Até que tá bom Você vai ficar até o final Ou você vai ter que ir embora mais cedo? Vou ficar até o final E você estuda em creche? Já é... Você estuda onde? Conta o que você está fazendo Da sua vida de estudo Tudo Tudo? E você pretende fazer o que na sua carreira? Você vai formar a sua formação Médica, advogada, professora Bailarina O que você vai fazer? É... Dentista Dentista, meu bem Olha só A minha entrevistada É uma futura dentista E está se esbaldando aqui na festa Tá bom, meu bem? Eu tenho mais uma entrevistada E eu volto daqui a pouco Mas agora Eu e Maria Clara Nós vamos comer mais pipoca Tá bom assim? Tá aí para todos Começa hoje Já em festa, meu amor Estou numa das sedes Da aviação Sufluminense Volta Redonda Onde eles tiveram uma ideia De trazer os filhos dos funcionários Para comemorar o Dia das Crianças Mas deixa a Lúcia contar tudo para a gente Como surgiu essa ideia Mais esse mimo Para os familiares E para os funcionários Fala um pouco Dessa iniciativa, Lúcia Boa tarde, né, Thaí? É sempre um prazer contar com você Está sempre conosco Nos ajudando A divulgar, né A intenção do RH Começou nesses eventos Foi na festa dos rodoviários E a nossa intenção é Estar sempre mesmo fazendo outros eventos Atingindo, integrando Nós, diretoria Até os nossos funcionários A nossa intenção é Integrar, fazer esse social Com o nosso público Futuramente até mesmo Com a nossa comunidade Atendendo a comunidade também Então a gente resolveu, né Não passar em branco A comemoração do Dia das Crianças Trazer essas crianças até nós Para que elas possam Se integrar mesmo Para os funcionários Saber que nós nos preocupamos com eles Que eles, né Fazem parte Da nossa sociedade Fazem parte da nossa empresa Nós somos uma família, né Como foi citado Nós somos a Aviação Sul Fluminense A família Sul Fluminense E então, assim A gente está muito feliz Porque atingiu um público Como o primeiro evento, né Eu creio que futuramente Ano que vem A gente vai conseguir mais crianças Mas a gente está achando Assim, super legal Porque as crianças estão aproveitando A festa realmente é para elas E elas estão curtindo, né Agora Primeira iniciativa Você falou que é a primeira vez Mas mesmo na primeira vez Vocês vão ver daqui a pouquinho Tem uma faixa ali Que a festa é tão Está tendo uma receptividade tão legal Que ela teve que fazer dois turnos Que nós já estamos na parte da tarde da festa Mas aconteceu de 8 da manhã às 11 E agora vai das 13 até às 16 horas Expectativa de crianças passando por aqui Já que tem vários funcionários Tem uma expectativa? Então, a gente começou a divulgar Demorou para as pessoas chegarem E assim, depois que cancelou as inscrições Para que a gente pudesse ter uma noção de quantidade Aí a procura foi grande A gente ainda teve que abrir mão Hoje já teve crianças que não tinham se inscritos A gente pegou autorização Porque a gente foi muito criterioso Na parte de autorização Para que não viesse a surgir problemas futuros Porque a gente sabe que pegar um filho de um funcionário De qualquer pessoa E ficar sobre vigília nossa É complicado Mas graças a Deus a gente montou uma equipe legal Um suporte legal Elas estão seguras aqui dentro Os brinquedos não trazem nenhum tipo de perigo Tudo muito orientado Tudo muito protegido Então assim, a festa Eles estão se divertindo Como vocês veem Eles estão curtindo O que a gente proporcionou Dos comes e bebes Assim, eles nem ligam No final a gente chama Junta todo mundo Fala Não, tem que comer Aí eles comem Vambora felizes Então assim É muito prazeroso Esse tipo de evento Nós estamos empenhados A trazer mesmo Esse tipo de evento Para os nossos funcionários Agora deixa eu contar uma novidade para vocês Ainda tenho mais uma entrevistada Mas já está ficando pronto Um comercial novo Da Via Sons Fluminense Que vai passar a veicular no meu programa Obviamente na Band E também no Canal 36 Então eu quero deixar aqui Meus agradecimentos Dessa nova parceria Da Via Sons Fluminense Com o meu programa Que isso também pra gente Que somos, por sinal Da mesma cidade É muito legal O reconhecimento Do nosso profissionalismo Tanto vocês para comigo Como comigo para vocês Então eu quero deixar assim Meus agradecimentos Via Sons Fluminense Agora faz parte da família Tá aí para todos Tá bom pra você, meu bem? As melhores opções em locações Você encontra na CEM Empreendimentos e participações Investimentos e aluguéis De imóveis próprios Temos excelentes pontos comerciais Para valorizar ainda mais O seu negócio Estamos instalados Em uma moderna sede Pronta para te proporcionar O melhor atendimento Avenida Verbo Divino 236 No bairro Verbo Divino Em Barra Mansa Venha nos fazer uma visita Ou ligue 3324-6724 Ou 7836-8122 Meu nome é Ana Verena Tenho 22 anos Sou de Feira de Santana Da Bahia Estou no quinto período De medicina do Unifoa Entrei na faculdade Pelo Enem Conheci o Unifoa Através de amigos Que disseram Que o curso de medicina Era muito bom Bastante conceituado Então resolvi Tentar o ingresso Pelo Enem Já que a faculdade É distante da Bahia O local onde eu morava Medicina Unifoa Processo seletivo Pelo Enem Inscreva-se no site Lise Professional Hair Seu cabelo com resultado Perfeitamente liso e saudável Escovas Lise Cabelos lisos e saudáveis Transformando tecnologia Em beleza Tratamento Lise Fios cada vez mais belos A cada tratamento System Repair Manutenção para todos os tipos De cabelo Mantendo diariamente A beleza conquistada Nos salões Lise Professional Hair Realize o sonho Do cabelo perfeito Trat Spa Urbano O único spa de luxo Da região sul-fluminense Pacotes promocionais Ecos Ofuro E terapia de pedras quentes Cuide do seu bem-estar Trat Spa Urbano 3323 5568 Barra Mansa A Visual Artes Tem tudo o que você precisa Em comunicação visual Se você quer qualidade Prazo de entrega Tecnologia e criatividade Aqui é o lugar Painéis Letreiros Outdoor Envelopamento de frota Bunners Lonas em pequenos e grandes formatos Faixas e adesivos Faça um banner promocional Por apenas R$ 29,90 Temos preços diferenciados Para revendedores Visual Artes A qualidade que você vê 3345 8564 E aí Foi... 2... 2... 2... 2... Tá aí para todos, continua na Blitz da Moda Rápida. Obviamente, hoje eu estou fazendo um fervo em Barra Mansa. Por falar em Barra Mansa, vamos falar draps. E por falar em draps, vamos falar de Rosane, essa delícia. Rô, vamos direto ao assunto. Renda, criatura, vitrine com renda é tudo. Fala um pouco da transparência, fala um pouco da sedução que a renda deixa transparecer, não é verdade? Fala um pouco disso para a gente. Olha, Thay, a renda veio com tudo nesse verão. E voltou, veio buscar, veio lá de trás da época da França, onde a renda sempre foi usada, sofisticada, com o glamour da renda. Mulheres glamurosas, com vestidos chiquérrimos. E agora, graças a Deus, o Brasil buscou da França e veio com peças belíssimas, né? Com vários tipos de renda. Renda guipi, renda richelier, renda com bico, que é a mais sofisticada, que é uma renda muito poderosa, porque o acabamento dela é a própria renda. A gente vai mostrar para vocês, a gente vai deixar esse preto que já é chiquérrimo. E vamos mostrar aqui, pega aí para mim. Olha só, o acabamento é isso daqui. Não tem bainha, não tem corte, não tem costura, nada. É o próprio detalhe, a delicadeza do recorte que os estilistas resolveram trazer para essa coleção. E outra coisa, algumas dessas rendas que estão sendo usadas, apesar de terem sido buscadas na França, Nordeste está com força total. Nordeste. Nordeste é poderoso, não deixa nada a perder e a desejar para a Europa. O Brasil é riquíssimo nas rendas do Nordeste, rendas à mão. E vale ressaltar que a renda não é bordado. Muitas pessoas acham que renda é bordado. Mas a renda é feita com o próprio fio do tecido, onde saem vários detalhes que imitam ou parecem bordados. Mas para quem não sabe, tem que deixar claro que a renda não é bordado. É artesanal, o fio se faz no bordado e fica essa perfeição. Cada um mais lindo do que o outro. Fica lindo demais. Rô, mais um detalhe. Amarelo, nós temos aqui praticamente um coral. Esses tons são os que vão predominar. O preto básico, vamos mostrar para deixar bem claro, que ele continua no seu lugar, que é o lugar do chique. Mas tem que ter cuidado, porque na hora de usar, para não ficar vulgar, por quê? Porque a transparência faz com que deixe o corpo à mostra. Mas as cores vivas estão colocando o preto um pouquinho afastado. Estão, estão. As cores vivas são predominantes. O verão veio muito colorido, veio muito chique, veio com muita renda, muita transparência, tecido fino. A mistura da renda com o tule, com a organza, com o chifão de seda. São coisas glamurosas mesmo, resgatando a mulher. A mulher chique, a mulher sexo, a mulher clássica. Renda é clássico, tanto que os vestidos de noiva são com renda. Então, já vê. A hora mais importante da mulher é com a renda, que é o casamento. Então, esse verão veio e as cores são cores mesmo vibrantes, cores bonitas, que alegram, que você entra e te alegra. O preto é o clássico, que é sofisticado. Mas, realmente, assim, eu prefiro ainda, nesse verão, que abuse das cores, porque é muito bonito. Além do Brasil ser lindo com a renda. Então, ficou mais bonito ainda. Ficou lindo. Está certo, Rô. Rô, endereço, telefone, e-mail. A loja está com uma página agora também com o Face, é isso? Tem a página no Face, tem no Instagram, é Drapos. E o endereço é Rua Barão de Guapi, número 37, Centro, Barra Mansa. E, apesar de ser Drapos, é Rosane Rocha, porque o nome da loja acaba sendo Rosane Rocha, porque não esquecem. É melhor mudar. Agora, telefone fixo para as bonitas ligarem e saber. Tem o meu número, conta tudo, porque a gente vai mostrar daqui a pouco um mini clipezinho do que tem aqui na Drapos, Rosane Rocha. É 2433242882. Está aí para todos, uma Blitz rápida, falando um pouco das tendências, da fluência, da influência, da moda, na transparência, na renda. E, por isso, resolvi dar uma passadinha na Drapos, que é tudodebom.com. Beijo no corpo, que é uma agradece e não se esqueça. Sábado, às 9 da manhã, acorda comigo. Você não sabe o que está perdendo. Agora, Drapos, tudodebom.com. Fui. Está aí para todos. Vai contar uma novidade para vocês, que acabou de sair do forno. Aliás, não saiu do forno, saiu da gráfica. Acontece Interior. É uma revista que está sendo produzida pelo jornalista Adriano Lizarieri, que também é apresentador aqui na Band também. E eu recebi um convite muito delicado, que eu fiquei muito lisonjeado pelo convite, que é assinar a parte da coluna social. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, eu estou na página 29, corra nas bancas, acesse o site da revista, acesse a minha fanpage, e que você vai ficar sabendo quem foram os quatro poderosos que deram o pontapé inicial para o sucesso dessa revista. No qual aparece o presidente do NIFOA, Dauro Aragão, a vereadora e presidenta da Câmara Municipal de Volta Redonda, América Tereza, doutor Rodrigo Freitas, uma sumidade em implantes dentários na nossa região, e o Todo-Poderoso também, o Midas dos negócios, mas não na qualificação que o Midas, que tudo que ele colocava à mão, gente, virava ouro. Aí o homem acabou morrendo, não é verdade? Porque não pôde nem comer, porque até o alimento tocava ouro. Mas não é o caso de Cláudio Manes. Cláudio toca em todos os seus empreendimentos, em todo o seu setor administrativo, os seus negócios viram sucesso. Então, acontece no interior, já está no mercado, vá às bancas, acesse o site, e não se esqueça, está aí para todos, está na página 29, com entretenimento, e a revista é mensal. Então, se delicia agora, e mês que vem, eu volto com muito mais firme para vocês. Lógico, também aqui na Terra da Band, está aí para todos, todo sábado, às 9 da manhã. Reprise no Canal 36, do domingo, às 21 horas, terças e quinta, às 17. Está bom para você? Ah, não está não? Então, vá lá, acessa a minha fanpage. Beijo no corpo, que a alma agradece, e sábado, às 9, eu estou de volta. Fui. Acontece no interior. Está bom assim? As melhores opções em locações, você encontra na C, empreendimentos e participações, investimentos e aluguéis de imóveis próprios. Temos excelentes pontos comerciais, para valorizar ainda mais o seu negócio. Estamos instalados em uma moderna sede, pronta para te proporcionar o melhor atendimento. Avenida Verbo Divino, 236, no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa. Venha nos fazer uma visita, ou ligue 3324-6724 ou 7836-8122. Sou Olivia Rios, tenho 23 anos, sou de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, e estou no oitavo período de medicina, aqui no Unifoa. Conheci o Unifoa, através de amigos, que já tinham prestado vestibular aqui, e aí eu resolvi tentar o ingresso. O ingresso, pelo Enem, para o curso de medicina, é muito bom, né? Porque vai facilitar bastante, para estudantes do Brasil inteiro, poder estar tentando o ingresso aqui na faculdade. Medicina Unifoa, processo seletivo pelo Enem. Inscreva-se no site. A Visual Artes tem tudo o que você precisa em comunicação visual. Se você quer qualidade, prazo de entrega, tecnologia e criatividade, aqui é o lugar. Painéis, letreiros, outdoor, envelopamento de frota, banners, lonas em pequenos e grandes formatos, faixas e adesivos. Faça um banner promocional por apenas R$ 29,90. Temos preços diferenciados para revendedores. Visual Artes, a qualidade que você vê. 3345-8564. Lise Professional Hair. Seu cabelo com resultado perfeitamente liso e saudável. Escovas Lise. Cabelos lisos e saudáveis. Transformando tecnologia em beleza. Tratamento Lise. Fios cada vez mais belos a cada tratamento. System Repair. Manutenção para todos os tipos de cabelo. Mantendo diariamente a beleza conquistada nos salões. Lise Professional Hair. Realize o sonho do cabelo perfeito. Bandera do 32. Bik quality. Manutenção para todos os pontos em teus. Bik consultas finalizados y descepanos – eşpiejounding accuses praramenta. Em�ola. Formor de 32. Armor de 32. Formor de 32ito. Formor de 33. Formor de 33. Está aí para todos uma Blitz rápida. Tudo que fala em moda remete-se a Gleis. Peguei a palavra do Júlio agora. Ele adora falar remete, gente. Ele é tudo de bom ponto com. Vamos rápido, que você ainda tem que ir para a Resende. Aqui está chegando coleção também nova. Eu estou sabendo de tudo. Você tem que botar preço em tudo. Tem que vender bastante, não é verdade? Fala um pouco de Gleis. Fala um pouco do que está chegando. Cores, tendências. Não gosto de tendência, acho que é influência. Fala tudo, Júlio. Você pode tudo hoje. Você roubou todos os meus textos e eu fiquei sem falar nada. Então, a gente lançou a coleção ontem um mês. A coleção está muito bem aceita. É uma explosão de cores, de frutas e de flores. Então, eu defino a minha coleção, o feminino, basicamente isso. Os comprimentos valem tudo. Desde o micro vestido até a max saia. Mas, existe uma regrinha no meio disso tudo, que é tudo um pouquinho mais afastado do corpo. Tudo um pouquinho mais largo. Se for justo, se for curto, larguinho. Se for justo, longo. Entendeu? Completamente. Situações. Quem vem com mais floral? Parte de cima ou parte de baixo? Ou um mix? Então, quem vem com mais floral, e eu estava doido para ter essa entrevista com você e poder te falar isso. Quem está com mais floral é o Vitor Dzenk, porque ele faz uma homenagem à Clara Nunes. Então, as estampas são bem coloridas. Tem a estampa do Sabiá, da música. Então, a explosão de cores e de estampa nessa coleção, Vitor Dzenk. Ainda falando em moda, ainda falando no texto do que pode e o que não pode, teve dicas lançadas há uns dois sábados passados. Você tem alguma novidade para falar? Pode falar assim. Mostra logo o que está aqui. Pode mostrar. Gente, Júlio também fala de moda também na Acontece Interior, que foi lançada há dois sábados. Fala um pouco como você fez essa pesquisa. Fala um pouco se foi gratificante o convite. Nós estamos fazendo isso tudo com a revista, porque eu também tenho uma página. Então, a gente tem que fazer o fervo. Vamos lá, Júlio. Como é que foi o convite? Aceitou imediatamente? Pensou uma, duas, três vezes? Ou era a hora de colocar o nome, não tirando o Gleis, mas colocar uma marca do Júlio Monteiro separadamente, também falando de moda? Então, eu recebi o convite e as duas pessoas que me convidaram, que são os mentores da revista, eu não teria como dizer não. E eu fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito... Eu esperava isso deles, mas ficou mais do que eu esperava. Então, eu fiquei muito feliz e está tudo aqui na revista. Se vocês puderem, passam aqui na Gleis, a revista está aqui. E dê uma olhadinha. Não acabei? Pode continuar falando, Júlio. E dê uma olhadinha na minha coluna e na sua também, que ficou maravilhosa. Mas hoje nós estamos falando de você. Algum desses modelos aqui, que você colocou nas fotos que fez essa pesquisa, esses modelos são encontrados aqui na Gleis? Sim, todos são encontrados. Essa estampa de Sabiá é a estampa que a gente trabalhou em cima de plotagem na loja. E essa estampa a gente tem a coleção inteira, desde a saia até os vestidos mais fluidos. Toda ela tem. A estampa de frutas e flores da Farm tem nas araras também. Então, tudo isso que eu falei e publiquei e mostrei, tem aqui na Gleis. A Melissa Harmonic, que é uma Melissa que ela é... Não é um plágio da Chanel, mas a Chanel tem essa sandália com essa camélia. E a Melissa já fez essa sandália uma vez, agora ela fez ela com três. Ficasse um ferro maior no peito do pé. É, profeta. Eu vou usar, não vai ter jeito, eu vou usar. Agora, me fala uma coisa. Aqui na coluna, você vai fazer esse segmento só no feminino? Porque onde fica o masculino, que a Gleis também tem um grande nome, dos rapazes, dos senhores, dos mais jovens, tem um consenso de se vestir bem nas marcas. Óscana, Cavaleira, Calvin Klein. Como é que fica isso? Na revista, virá o masculino também? E fala um pouco das roupas masculinas aqui da loja. Então, a próxima coluna, ela já vai vir metade masculino e metade feminino. Porque todo mundo, quando abriu a revista, eu me foquei só no feminino. E foi a principal pergunta das pessoas. Ué, cadê o masculino? Então, a próxima edição, ela já vai ter metade masculino. Eu já estou preparando isso. Então, está certo. Resende, eu sei que você está na correria. O que está acontecendo lá? Ou é só mesmo mercadorias que já estão esvaziando, estão chegando e já tem que montar um outro ferro? Não, é porque toda terça-feira eu vou para a Resende. Então, é uma visitinha básica na loja. É uma blitz básica lá também. Básica lá. Júlio, foi um prazer aço falar com você. Está aí para todos. Obrigada. Tudo da C&A. Deixa eu te falar. Tudo da C&A. Aí, deixa eu falar para vocês. A sandália é Mark Road. Eu gosto de frisar bem. O que é? Para focar o quê? No esmalte? Eu achei bem masculino. É da Duda Prestes. Eu só faço unha agora na Duda Prestes, lá no Ano Bom. E essa cor é os nudes perolados de George Armani. Então, achei que combinava demais com o tom do chinelo e o tom da minha pele, Júlio. É só isso. Hashtag chocado. Está aí para todos. Uma blitz rápida da Glaze e Barra Mansa. Eu vou para o intervalo e eu volto com muito mais toques de moda para você. Fui. As melhores opções em locações você encontra na C&A Empreendimentos e Participações. Investimentos e aluguéis de imóveis próprios. Temos excelentes pontos comerciais para valorizar ainda mais o seu negócio. Estamos instalados em uma moderna sede, pronta para te proporcionar o melhor atendimento. Avenida Verbo Divino 236, no bairro Verbo Divino, em Barra Mansa. Venha nos fazer uma visita ou ligue 3324-6724 ou 7836-8122. Trate Spa Urbano, o único spa de luxo da região sul-fluminense. Pacotes promocionais, ecos, ofurô e terapia de pedras quentes. Cuide do seu bem-estar. Trate Spa Urbano, 3323-5568-Mansa. Finalizando o programa de hoje com chave de ouro, eu quero mostrar esse CD para vocês. Júnior e Diego, uma dupla sertaneja que está invadindo o mercado da região. Como o programa está aí para todos, prima e mostrar os talentos da região, aqui está para vocês. Visitem a fanpage dos garotos, visitem a fanpage do programa e você vai ficar sabendo de todos os buchichos e os bastidores. Inclusive, uma das músicas que eles estão trabalhando chama O Fervo. Mas tem muito mais. Fique com O Fervo, de Júnior e Diego. Sábado que vem, eu estou de volta às nove da manhã. Fechando com chave de ouro. Assista o clipe agora, meu bem. Fui. Fique com O Fervo. Liguei para a Carlinha, Paola e Vanessa. A Juliana disse que hoje a noite vai ferver. Vai ferver. Eu disse vai, 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 vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora, vem com o Júnior e Diego. Vai, vai, vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora e dá o gritinho. Aê! Eu decidi mudar de vez a minha vida Não vou mais ficar em casa fazendo o que você quer No sabadão já tá tudo combinado Já falei com a moçada, topo tudo que vier Já arrumei as malas, o bem já tá no jeito Só volto na segunda quando o dia amanhecer Liguei para a Carlinha, Paola e Vanessa. A Juliana disse que hoje a noite vai ferver. Vai ferver. Eu disse vai, 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 vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora, vem com o Júnior e Diego. Vai, vai, vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora, vambora. Canta, vai. Se vai, 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 vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora, vem com o Júnior e Diego. Vai, vai, vai. Vai rolar o Fervo, se arruma. Vambora e dá o gritinho. Aê! Se arruma, vambora e dá o gritinho. Aê! Aê!